e pelo Atlético Mineiro depois para o Botafogo a gente vai ser na lixa mano acredito quatro semanas se pôr um jogo putz que zica mano vou se você contratar dois volantes e você não tem um volante aqui para contratar vou ter que procurar então vou procurar um volante não é só um volante vamos ver quem pode vir para o meu time do zoologia essa rigi-card jogava muito em dois por cento de chance os caras que tem chance de dinheiro aqui eu tenho bastante além você não quer saber o cara que eu não tenho chance o meu zagueirão pronto agora tá mais fácil é porque zagueiro queria volante aqui volante tá louco jogo qual os volantes pode vir ferratti não 28 por cento que é ao bairro eu acho que eu lembro desse cara em interessante vou trazer ele e Turrasp interessante também Turrasp favoritos mais carmona eu vou colocar todos os favoritos porque esses caras são os mais badalados da época Turras Tajá Paulo Souza de Portugal idolo de Portugal eu lembro desse cara vou trazer ele o Carioca Danilo Pereira novinho Mário Soares J 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 Jefferson, Cidinho e Bruno Mendes. Corinthians tem Fabians, que é o Iras, Gomes, Gassama, Soare, Nogueira, Paulinho, Fortes, Bacar, Hamar e Del Piero. Bora então. Vamos lá. Um grande abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betting está aqui comigo para a transmissão desta partida. Obrigado, Silvio. Olá a todo mundo. Vai ser ótimo transmitir este jogaço. Tá maravilha esse monte de paz, hein? Olha se esse Fortes aí corresponde. Nossa, Gassama, ó. Parece o Cancelo marcando. Ouvir na marcação. Bom jogador, mas na marcação ele é horrível. Ah, não chegou. A bola. Aonde? É. Foi na bola, mas na canela também, né? Então. Puts. Que falha. Falha de marcação. O que o zagueiro fez? Dominou tudo errado. Faz o bolaço do Bacar, hein? Nossa. Nossa. Foi na sessão. Não. É. Juizão caseiro, hein? Você é maluco, velho? Tá vantagem, velho. Falar que isso foi falta? Que brinca. Vamos nos aproximados dos 30 minutos do primeiro tempo. e aí e nós e nós cartão juiz Eita, juizão, hein? Ah, difícil, juiz. Show o jogo rolar, velho. Como que eu quero tomar a bola se tá com a bola no pé, hein, velho? Fala sério. Ah, peguei errado, velho. Aí a lavadeira vai ficar feliz. O Neleão tem que chutar aqui. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. Boa notícia é que é impossível o segundo tempo ser tão ruim como o primeiro. Vamos jogar a bola. Só tentar jogar um pouquinho mais à frente. 1 a 0. Isso dá uma falta pra mim, velho. Absurdo. Golaço, não. Azar fica falando antes do gol, mano. Duas vezes que eu falei gol, hoje não foi. Ah, velho, gol dos caras de novo. Não, 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 não. Ah, que sorte, velho. Que sorte, mano. Não, tem que melhorar que esse time reserva, viu? Pra marcações tão horríveis. Que sorte, se bota a foto, eu vou te falar, viu? Muita sorte. Jogaram nada, fizeram dois gols, velho. Nossa, mano. A bola bate e volta e não sai bobo, mano. Ah, vai falar que isso é falta, mano. Isso é falta? O que que é isso, velho? Aonde que isso é falta? Isso não é pênalti não, né, juiz? Imagina. Os time carioca são muito beneficiais de ser mal. É muito beneficiais de ser mal. É muito beneficiais de ser mal. Jogou no pagode. Subiu, meteu a testa nela. A molecada bobeou. Era pra estar 3 a 0. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perdeu um gol com o Sinteto. Nossa. Ele não conseguiu achar o Sinteto. Falta, mano. É, foi igual o pênalti ali que me deram. Vim atirar e bater, ó. Del Piero batia falta, né? Ficou ele. Olha o Piero. Ajeitou. Partiu, Del Piero, bateu. Duas vezes na zaga, velho. Tá com sorte esse Botafogo. Tô te falando. Vai, Paulinho. Se Jefferson, quando quer tomar gol também, esquece, né? Acabou. Nossa, que sorte. Jogaram nada. Nada. Vamos lá. Essa é a Copa do Brasil ou a Libertadores? Libertadores Atlético Mineiro, hein? Vai ser uma pedreira. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti